A nova diretoria do Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia, CSPBA, tomou posse no dia 26 de janeiro, em Salvador. O evento que impulsou o novo presidente, Daniel Mota, aconteceu no Salvador Shopping Business e contou com a palestra sobre saúde mental e motivacional ministrada pelo psiquiatra Jordan Campos. É uma honra muito grande assumir o CSP Bahia, mas também uma responsabilidade de levar adiante um legado construído ao longo desses 10 anos. O CSP Bahia que abre seus trabalhos hoje, trazendo um palestrante de altíssimo nível. Esse evento teve suas inscrições abertas e encerradas em menos de duas horas. Portanto, convocamos o mercado de segurador baiano, as pessoas que se interessem em promover debates, em participar de debates, em promover conhecimento, em compartilhar conhecimento. Nós convocamos a se associar ao CSP, portanto, esse será o nosso propósito. O propósito dessa diretoria será servir. Hoje é um dia muitíssimo especial para o mercado baiano de seguros. É o sexto mandato do Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios, Estado da Bahia. E eu estou entendendo que vai ser um dos grandes mandatos do clube. Essa entidade que é a mais nova no mercado de segurador, baiano, no entanto, já bastante madura. Assumir o Clube de Seguros de Pessoas foi um enorme prazer, um enorme desafio. Mas é uma tarefa que nós, nessa nova gestão, estamos assumindo aí com muito carinho. A gente sabe do potencial do Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia. E o nosso propósito é fazer crescer esse clube e dar ainda mais notoriedade e visibilidade para o nosso mercado. Quero parabenizar a nova diretoria do CSP, que está tomando posse hoje nesse evento maravilhoso. Dizer da importância que essa entidade tem para o mercado segurador baiano. Uma entidade que leva capacitação, que leva novas oportunidades de conhecimento, fundamental para esse que é o sétimo mercado de seguros do Brasil. Um prazer estar aqui nesse evento, principalmente por ele ser em janeiro, início de ano. E um ano que promete uma virada grande, porque é um ano que a gente tem uma certa liberdade, uma liberdade intelectual, uma liberdade física, uma liberdade existencial. Depois de dois anos meio complexos, com pandemia, com polarização extrema, com Copa do Mundo, o que se foi. Todo mundo tem os ânimos, a flor da pele. E nesse momento a gente precisa cuidar da saúde mental. O encontro foi um sucesso absoluto e reuniu cerca de 200 pessoas, dentre elas dezenas de corretores que prestigiaram a posse. Marcaram presença também muitas lideranças do mercado de seguros. O evento contou ainda com sorteio de brindes para os corretores e associados. Marcaram presença também muitas lideranças do mercado de seguros. Marcaram presença também muitas lideranças do mercado de seguros. Marcaram presença também muitas lideranças do mercado de seguros. Marcaram presença também muitas lideranças do mercado de seguros. Marcaram presença também muitas lideranças do mercado de seguros. Obrigado.